Pedir-lhe uma análise a esta partida. Obrigada. Olha, uma partida em que parece termos entrado bem no jogo. Temos 15, 20 minutos de qualidade a conseguir chegar de forma ligada e associada àquilo que eram os últimos metros do campo. Com três ou quatro aproximações com relativo perigo. A equipa estava segura, estava sólida. Estava relativamente confortável com o jogo que estava a fazer. A partir daí começámos, em termos defensivos, a encostar muitos dos nossos alas atrás. A ficar com a equipa muito encolhida. Envolver-se numa teia que o Sporting foi montando quando tinha a bola. Começámos a ter pouca capacidade para sair. A ficar demasiado encolhidos. E o Sporting acaba por ter ali três ou quatro aproximações também com relativo perigo. Na segunda parte corrigimos a nossa forma de defender. Procurámos ter mais capacidade para chegar aos últimos metros. Tentar que os alas conseguissem também começar a crescer naquilo que era a pressão sobre a primeira linha de construção do Sporting. Parece-me que entramos bem. Tendo o Sporting aquela oportunidade também a abrir a segunda parte. Mas depois parece-me que temos ali uma boa fase. E depois nessa melhor fase sofremos aquele penalti que acaba por fazer ruir aquilo que estava montado. A equipa tentou. Fomos injetando também munições para dentro do campo para tentar alterar o rumo. Fomos tentando. Fomos chegando. E depois na parte final, já quando estamos completamente balanceados para tentar chegar ao golo do empate, o Sporting faz o 2-0 e o jogo acaba por morrer. Boa noite, Vítor Bruno. Boa noite. Uma salvatória direta para a RTP3. A minha pergunta não encerra nenhuma crítica ou juízo de valor. Relativamente ao posicionamento do Galeno. Ele, cada vez que apareceu e conseguiu aparecer em terrenos mais adiantados, foi o único jogador do Porto a criar perigo. Esta condição dele como lateral esquerda é para se manter? É circunstancial ter em conta as necessidades da equipa ou é algo que o treinador está a pensar dar continuidade? Obrigado. É uma solução. Eu entendo o futebol como tendência vai ir por este caminho. Acaba por fazer os jogadores desempenharem diferentes papéis, diferentes missões, de saber flutuar entre diversos espaços do campo, saber interpretá-los. O Galeno tem essa capacidade. Defensivamente voltou a estar bem. Nos jogos passados também com bons desempenhos a atacar mesmo partindo de uma posição mais baixa no campo. Temos várias soluções. Foi uma questão estratégica. Ele tem dado resposta. Consegue também no momento ofensivo em que a equipa se projeta nos últimos metros também tem chegada. Conseguimos construir nuances para poder dar-lhe algum conforto para ele poder estar mais alto no campo. Sabendo que ele defensivamente tem respondido. Para nós não fazia sentido alterar. A equipa estava sólida. Do ponto de vista defensivo não tem tido problemas. Mas tem resolvido os problemas que vão aparecendo de forma criteriosa, sem passar por grandes sobressaltos nos jogos até agora. São soluções. Eu entendo que os jogadores têm que estar aptos a responder em diferentes espaços do campo, seja com o Galeno ou com qualquer outro. Boa noite, Pedro Menezes de Sousa, CMTV. Esperava este Sporting diferente daquilo que se apresentou na Supertaça. Estava à espera deste Sporting. E depois também ficaria admirado se Sérgio Conceição fosse o próximo treinador do Benfica. Não, eu lhes esperava que o Sporting fosse diferente ou não. O Sporting tem nuances muito claras no momento em que tem a bola. Saindo a 3, saindo a 4 quando baixa a Morita. Hoje saíram muitas vezes a 3, menos a 4. Preparámos esse cenário, tentámos anticipá-lo. Construímos também em termos de treino um plano para poder responder quer um momento, quer outro. Em termos de surpresa, não. O Sporting tem esta forma de jogar que é muito clara. Difícil de contrariar. Muito mérito do Ruben, da sua equipa técnica. A vitória não está em causa. O Sporting ganha bem. Em termos de surpresa, não. Em relação àquilo que acontece com outros adversários, não me competem também com o comentário. Boa noite, Vítor Bruno Cristiano. Canal Os Alves Tico Notícias. Claro que estamos a falar de um clássico à quarta jornada, mas ainda assim é um clássico. Perde pontos para um rival direto. Mas mais do que este resultado, esta exibição, esta apatia do Porto, que moça é que pode deixar? A apatia é uma análise sua. Depende da forma como olhamos para o jogo e das lentes que usamos no momento em que o analisamos. Obviamente que podíamos ter feito mais, podíamos. Podíamos ter sido mais ousados, podíamos. Agora, em termos de apatia, não me parece. A equipa foi brava, lutou. Defendeu a sua boliza dentro daquilo que podia fazer e de uma forma também que me pareceu com relativo critério. Obviamente que o Sporting tem mérito na forma como chega na nossa última linha, nos nossos últimos metros. Tem nuances também que conseguem filtrar gente, linhas diferentes, que cria problemas. Isso é mérito do Sporting. Em relação àquilo que aí vem, estamos à quarta jornada. Falta muito campeonato, ninguém é campeão agora, ninguém deixa de ser também por perder três pontos. Obviamente que nesta casa nós seremos sempre internos e insatisfeitos e queremos sempre mais e mais e mais. Agora, temos um caminho longo a percorrer, temos muita gente nova a chegar, nova não só no sentido de ter chegado agora, mas também nova em termos de idade. Temos que lhes dar algum tempo. Obviamente no futebol o tempo é praticamente inexistente, mas é preciso. As relações mais fortes de uma equipa, os grandes pilares, constroem-se naquilo que são as relações entre os jogadores. Os jogadores da equipa técnica, na forma como eles conhecem, começam a criar laços e vínculos entre eles. E o jogador da equipa vai ter que ir crescendo de forma gradual, de forma muito sólida, muito segura, para dar-nos passos firmes e consistentes naquilo que queremos até ao final do campeonato. Agora temos uma pausa de duas semanas, trabalharemos muito como sempre fazemos, comprometidos com aquilo que é a nossa ideia, tentarmos fidelizar ao máximo aquilo que é nosso e atacar o próximo jogo. Boa noite, caro Miguel Gonçalves de Arzor. Naturalmente nunca há uma boa altura para perder, mas sendo esta a primeira derrota da temporada e precisamente antes da pausa internacional, pergunto-se se calha bem agora esta pausa ou se preferia continuar a trabalhar com a equipa agora? Se preferia? Se preferia continuar a trabalhar com o plantel completo agora? Obviamente queremos sempre ter todos a trabalhar para poder dar aquilo que é o nosso jogo àqueles que chegaram agora de novo. muitos deles vão ter que se ausentar, a verdade é que também muitos daqueles que se vão ausentar, se olharmos, muitos deles são sub-21, estamos a falar do Nico, do Samu, do Vasco Sousa, do Gabi, temos muita gente ainda com alguma inexperiência, não quer dizer que com isto não tenham qualidade, têm muita qualidade, eu estou muito satisfeito com todos eles, eles têm-me dado muito ao longo destas quase oito semanas de trabalho, eu estou muito satisfeito. agora sabemos que temos um caminho a percorrer, temos de trabalhar com aqueles que estão, com aqueles que vêm também e que vão ficar nessas duas semanas, vamos tentar investir ao máximo naquilo que é o nosso jogo, passar o máximo de informação para eles, fazer com que eles se entranhem naquilo que são as ideias que nós queremos passar e fazer com que todos estejam aptos a responder no momento em que houver o nosso próximo momento competitivo. Esse é o nosso trabalho, obviamente que ninguém gosta de perder, nesta casa é impossível pensar noutra coisa que não é a vitória, o empate já não era bom, perder muito menos, agora volto a dizer, o Sporting ganhou bem, nada a dizer em relação a isso, teremos de continuar a percorrer o nosso caminho. Muito obrigado. Obrigado.